A chuva deu uma trégua e a tão esperada partida final aconteceu normalmente. O palco da disputa foi o Manduzão. Buscávamos sempre o Manduzão como foco para o Campeonato Municipal, que é o estádio da cidade. Nós temos os campos municipais dos bairros que sofrem com a deterioração do tempo e também com o vandalismo. Infelizmente, mas buscamos agora para o ano que vem tentar trabalhar esses campos, a melhoria deles, mas mantendo o Manduzão como a casa principal do Campeonato Municipal. A final do campeonato aconteceu aqui, na maior e melhor casa de Pouso Alegre. A decisão ficou entre o Plastfilme e União Guarani-Milanese. E para acompanhar o jogo, teve uma torcida muito especial. Você está torcendo para quem? Para o amarelo. Vai ganhar de quanto? 5 a 4. E quem vai ganhar essa partida? O amarelo. Quanto? 6 a 4. E quem vai ganhar esse jogo aqui hoje? É... Vermelho. Vermelho. Quantos gols que o vermelho vai fazer? 20. O esporte elimina as drogas, né? Quando a pessoa está focada, o foco é no esporte, ele esquece daquele problema. E a gente olha, porque ali perto do projeto mesmo tem lá duas quadras, tem um campo, né? E a gente olha a tarde, todo mundo jogando o futebol ali, né? O futsal ali. E a gente vê que eles estão preocupados em ganhar, né? E não perder. É só perde quem vai para as drogas. Futebol é muito importante. O Plastfilme foi o primeiro a balançar a rede. E União teve que suar a camisa para empatar. Mas o gol só saiu no segundo tempo. E União conseguiu virar o jogo com dois gols de Dênis. E garantiu a vitória e a invencibilidade no campeonato. E eu acho que não foi fácil não, porque eu acho que independente de qualquer coisa, a equipe deles foi muito boa também. E eu acho que a gente entrou mais como surpresa, não como favorito. Porque existem times bons como o Chacarias, o Esporte São João. E a gente é dois anos de existência e a gente só tem a agradecer a nossa torcida, que acompanha todos os jogos. É pequeno, mas é pequeno que dentro do campo, eu acho que influencia muito para o jogador. O grupo está de parabéns. É um grupo jovem, um grupo unido, muito batalhador. E graças a Deus chega uma final com muitos médios. A equipe do Plastfilme ficou com a vice-liderança e já pensa na disputa do próximo ano. O futebol sabe como é que é, tem que sair um vencedor. Mas não vai ser fácil, vai ser suado, porque o nosso time é encardido. O nosso time joga com o coração. E o ano que vem? O ano que vem vamos fazer, não sei como vai ser a organização do regional. Eu acho que nós vamos estar participando, por causa do vice-campeonato. E vamos nos organizar e vamos entrar mais forte. Vamos ver se o ano que vem a gente consegue o título. Eu tenho um time aí que eu, ao longo do campeonato, pude observar bastante, que é o Corinthians Madureira, que tem jogadores novos, com 16 e 17 anos. Além desses jogadores, outros serão aproveitados. Mas do Corinthians Madureira existe um projeto até de levá-los a Belo Horizonte para fazer os testes. E que eu já estou acertando para que a gente comece a verificar isso em março, quando começa realmente a federação trabalhar com essa situação. Concretizando toda a filiação desses atletas da Federação Mineira, por pendências e autorizações de pais, são menores de idade. Nós vamos concretizar isso para que o menino vá fazer seus testes. Quem sabe lá ele consiga galgar um patamar no profissional.